Capítulo 27. De fato, não foi. Passaram-se mais de quatro semanas sem qualquer pista real de Felícia. Se não fosse os trapos deixados para trás, John chegaria a duvidar da existência dela em sua vida. Foram dias a fio de uma busca implacável, seguindo pistas vazias que vinham de todos os lugares. E noites insônias entorpecido em álcool até finalmente cair a exaustão na suíte do hotel, que para ele, mais se parecia a uma cela de prisão. A barba em seu rosto e a perca de peso visível aos olhos, denunciava que vinha padecendo de amor e desespero. Sem contar o humor que andava pior do que nunca. Ardia por uma boa briga sob qualquer pretexto para que pudesse dar vazão à fúria e frustração, e quando a encontrava, no estranho qualquer que inventava ou mentia a respeito de ter visto a mulher. Interessado apenas na recompensa oferecida, John extravasava, e ainda assim, não se satisfazia. Se antes temia enlouquecer, esse temor acabou. Já estava. Louco. Receberá informações de que Felícia fora vista embarcando. Num navio para Paris, outro dissera que para Lisboa. Outro que o destino era Montevidéu. Chegará a ouvir uma história de que alguém com a mesma descrição física fora encontrada num hospital gravemente ferida. Desesperado foi até o local inóspito. Sequer havia uma mulher padecendo entre os pacientes moribundos. A falta de avanço o afetava profundamente. Cerca de um mês desde o embarque do Beagle de volta para casa, John recebeu uma carta da avó. O teor o preocupou. Exigia sua presença imediata em Londres alegando assunto delicado que não podia ser tratado por correspondência. Não sabia se deveria acreditar, tampouco se era inteligente ignorar. Refletiu por quase uma semana. Então, decidiu-se. Iria para Londres. Organizaria um esquema de buscas mais eficientes, no Brasil, em sua ausência. Enviaria inclusive investigadores para Paris, Portugal e Montevidéu com recomendações de apenas encontrá-la e o informar com urgência. Sem jamais tocarem em sua mulher ou assustá-la. Foi ao Porto, comprou duas passagens, uma para ele e outra para Andrew. O embarque aconteceu em dois dias. Acomodações de primeira classe, tanto para ele quanto para o menino. Andrew se mostrará um bom companheiro. Era silencioso, prestativo, leal. De tão doente que John se sentia por aquela mulher que pensou vê-la numa noite no convés do navio. Um lampejo de perfil, mas que o fez perseguir e invadir cabines da segunda classe, cegamente. Até se conformar se tratar de uma miragem. Fruto da imaginação desesperada de um homem em agonia. Após dias de uma jornada amorosa, em que não conseguia se concentrar em nada, finalmente desembarcaram na Inglaterra. Sem avisar a família com antecedência para que pudessem providenciar a carruagem, tomou um carro de aluguel com destino ao número 40 da Vaverton Street em My Fair. Conforme cruzavam a leste do Hyde Park, os olhos de Andrew iam tomando o formato de pires, espantado com a beleza daquela parte de Londres. O menino crescerá nas docas. Ainda cedo, ingressara no serviço de limpador de chaminés, até ser convidado por Stokes a trabalhar com ele no navio. Estava acostumado ao trabalho duro em lugares insípidos. John cuidaria do futuro dele e prometeu a si mesmo. Quando retornasse ao Brasil, não levaria consigo. Contrataria um tradutor adulto, e enviaria o jovenzinho a uma boa escola na Inglaterra. Nottingham, o mordomo de sua casa em Londres espantou-se com a aparência do patrão, ao abrir e à porta. Milord? Mas o que foi que lhe aconteceu na selva? John exalou, cansado. Olá, Nottingham. Onde está minha avó? Perdão, senhor, pigarriou, constrangido. Lady Torbolton se encontra em sua sala privada. John assentiu. Peça ao Gomont que ajude Andrew a se instalar. Quem? John apontou para o menino comprido e alto, de cabelo bagunçado e aparência desleixada, estático, boca aberta, observando a mansão completamente abismado. Em suas mãos, o boné retorcido entre os dedos. O garoto tirou a casaca e entregou ao mordomo. Solicite que lhe preparem um quarto, banho e uma boa refeição. Ficará aqui por tempo indeterminado. No andar dos criados, certamente, torceu o nariz como se o pobre menino cheirasse mal. Deus, por que ingleses tinham de ser tão presunçosos? Não, Nottingham. Andrew é meu convidado. Instale-o na ala dos hóspedes. Com as botas empoeiradas, camisa amarrotada e meses de cabelo e barba por fazer, John caminhou através dos corredores, sobre os tapetes grossos, sem fazer barulho. Antes que ele a visse, parou sob o umbral e observou a avó. Aparência refrescada, saboreando uma xícara de chá e lendo destraidamente um jornal, em sua sala particular decorada de dourado e verde pálido. Os óculos repousavam na ponta do nariz. Era bom revê-la. Pensei que a casa estivesse em chamas, pela urgência de sua carta. Provocou, esboçando um meio sorriso. Os olhos acostos pela idade se ingiram de surpresa e satisfação quando se direcionaram a ele. Vejam só, disse ela sem frenesi, apenas o bom e velho sarcasmo. Acho que terei de dispensar Nottingham. Permitiu que um pedinte entrasse em minha casa sem me dizer nada. O sorriso de John aumentou. Também fico feliz em revê-la, vovó, debochou suavemente e se aproximou. Inclinou-se, dando-lhe um beijo no topo da cabeça. Como tem passado? Ela ofitou de baixo para cima, sob as pálpebras proeminentes, daquele modo que misturava sagacidade e ironia. Pelo visto, melhor do que você. Quanto a isto, ele não tinha a menor dúvida. Sentou-se na poltrona estofada em seda musgo, de frente para ela. E então? O que há de tão urgente que a fez me convocar até aqui? Urgente? Porce acenou um gesto conciliador. Não, não. Acho que me expressei mal, querido. Delicado, sim. O neto arqueou uma sobrancelha. Algo de errado com Mary? Espreitou. Ora, por favor, não me diga que ela fugiu, Novon. Nada disso estalou a língua, interrompendo-o e descartando a possibilidade. Seu amigo, Capitão Fitzroy, tem mantido vigilância cerrada sobre ela. E o mais incrível é que Mary até o tem respeitado, sorriu com malícia e inclinou a cabeça para ele, conspiradora, não sem reclamar, é claro. John o expirou densamente. Pelo visto, as coisas continuavam iguais por ali. Então, diga-me, por favor, que há uma boa razão para que tenha me fez atravessar o oceano. Mas é claro que sim. Com a ajuda da bengala, levantou-se para puxar o cordão da campainha. O velho Nottingham apareceu tão rápido que era como se espreitasse logo atrás da porta. Nottingham, meu caro, por favor, traga-nos mais chá e um punhado destes biscoitos, por favor. A avó e o mordomo estavam juntos desde muito antes de John nascer. Era seu leal escudeiro, e como tal, fez uma reverência e se apressou em atender o pedido. Conte-me uma coisa, querido, pediu ela, se sentando de novo, e o enrolando com conversa fiada. Como ficou aquele país depois que o deixei? John guardou a vontade de gemer de frustração. É claro que ela testaria sua paciência antes de ir direto ao ponto. Não seria. Por se atorbolton se não o fizesse. Creio que do mesmo modo, vovó. Talvez até mais agradecido, respondeu, debochado. Agradecido pela minha ausência? Não se abalou. Bem, temo duvidar. Dei àquela população tão pitoresca uma boa referência de estilo e elegância. Com afeição, o neto revirou os olhos. Vamos lá, dona Pórcia. Fale de uma vez, o que há de errado? Pórcia ofitou detidamente observando cada traço que exibia a infelicidade e fracasso no objetivo que o fez ficar para trás. Não a encontrou, pelo jeito. John apertou a base do nariz, sem vontade de disfarçar a maldita decepção que o acompanhava nas últimas semanas. Não. Felícia desapareceu como se nunca tivesse existido. Batucando de leve a bengala, ela aqueceu. Compreendo, a sentiu como se confirmasse uma teoria. Andei fazendo minhas próprias diligências enquanto esteve longe. John impertigou e inclinou o rosto de lado desconfiado. Alerta. Do que está falando, vovó? Mas a velha se calou ao som da porta sendo aberta. É. Permaneceram em silêncio enquanto o mordomo retornava trazendo atrás de si a criada empurrando a bandeja de chá. Com exacerbante tranquilidade, Pórcia esperou que saíssem e serviu o neto. John quase negou. Além do conhaque, seu estômago não se sentia atraído por mais nada. Pressentiu, porém, que haveria uma discussão sobre a recusa, ou seja, mais conversa fiada. Portanto, aceitou o chá fomegante, forçando-o para dentro. O que quis dizer confez suas próprias diligências? Perguntou sem preâmbulos. Esperou pacientemente que ela sorvesse um pouco do chá antes de revelar. Digamos que pesquisei a veracidade de um boato que escutei há alguns anos. Inferno. Outra vez aqui estava ela citando boatos. Ainda se ressentia por Pórcia ter escondido suas desconfianças quanto a quem Felícia era. Se tivesse contado, poderia ter o poupado de tanta coisa. Que boato desta vez? Indagou-o secamente. A velha deu um sorrisinho malicioso. Vou atribuir sua falta de humor ao desgaste da viagem. Imagino que esteja ansioso para subir e tomar logo um banho. Torceu discretamente o nariz, por trás da xícara. Seu cheiro indica que não vê uma banheira há dias. Vovó. John a alertou. Ciente de que era hora de serem apenas sérios, Pórcia pousou a xícara de lado, ajeitou-se na poltrona e o fitou lucidamente, deixando de lado a máscara de sarcasmo. Já ouviu falar a respeito de Madame Desirée de Bourbon? John franziu a testa. O nome não lhe era estranho. Quando puxou pela memória, não acreditou direito. A cortesã? Indagou surpreso. Admira-me que a senhora já tenha ouvido falar a respeito dela. Visto que os círculos sociais daquelas duas eram tão opostos. Sim, ela mesma. E não sou alienada em relação ao que se passa nesta cidade, para que me olhe tão impressionado. Bem, quanto a isso, John tinha de concordar. Jamais afirmaria o contrário. Mas por que está falando? Dela? A velha sentiu, tomando as palavras do neto como elogio, e seguiu em frente. Por acaso, querido, sabe onde aquela agradável senhora reside? John franziu o senho. Não. Tampouco compreendo a relevância disto. Em South Aldley Street. Certo. Tratava-se de um endereço caro e distinto para uma mulher da vida. Mas ainda não dizia nada. Ela tem um negócio próspero. John deu de ombros, simplesmente. Não é um crime. Próspero o suficiente para levá-la a South Aldley Street? A velha inquiriu com astúcia. John deixou a xícara dele de lado também, e cruzou uma perna sobre a outra, disposto a descobrir aonde a conversa sobre o endereço de uma prostituta iria levá-los. Diga-me a senhora, vovó. Descarte as charadas e vá direito ao assunto. Afinal, o que uma cortesã rica tem a ver com o tema de minha presença aqui? Pórcia fez exatamente isso, foi direta. Tudo, eu diria, principalmente no que se refere a Norfolk. O nome do desprezível fez John se sobressaltar e ficar mais alerta. Um de seus objetivos, que fez voltar a Londres, era justamente acertar as contas com o verme. Pretendia procurá-lo, agredi-lo, ameaçá-lo ou matá-lo, se fosse necessário. O que tem ele? Teve a sensação de que a avó se inclinava mais para frente para contar. Ou era ele que se movia sem perceber. Descobri que a propriedade, além de muitos outros bens que ela dispõe, são generosos presentes daquela raposa velha. John recuou alguns centímetros. A conclusão mais óbvia para tal conexão, não era animadora. Acho que a chocarei, vovó. Mas devo dizer que é comum homens na posição dele manterem amantes. Algumas, deveras dispendiosas. Você também mantém, meu bem? A avó sagaz e traiçoeira jogou a armadilha, inesperadamente. John meio que riu, meio que bofou. Lembrou-se do homem que fora, em um passado que agora parecia nem ter sido dele. Não, não mantenho. Antes, sim, muitas delas. Agora a ideia de outra em sua cama, que não felícia, o deixava doente. Isto é tudo que tem a respeito do canalha? Pórcia só faltou revirar os olhos pela subestimação. Sei que a maioria dos homens são parvos e tolos, meu querido, mas não você. Vamos, raciocine um pouco comigo. Por que uma raposa com preferências devassas por jovenzinhas inocentes, despenderia de tal fortuna com uma prostituta velha? Não exagere, vovó. Ele conhecia de vista Desirê de Bourbon. Apesar da idade, tinha aparência conservada. Além disto, provavelmente os serviços que ofereça a Norfolk não são os dela, mas de alguma de suas meninas. A mulher é uma cafetina, pontuou com obviedade. A velha apenas sorriu, como quem ainda não revelara tudo. A princípio foi o que pensei. Até que realizei algumas pesquisas. E descobriu. Incentivou. A casa em South Aldway foi comprada antes de ela abrir o bordel. O estabelecimento, inclusive, foi adquirido com financiamento dele, veio mais para frente no assento ávida. Não acha estranho, John, que um sujeito mesquinho como aquele, que jamais contribuiu com o chelim nas obras de caridade promovidas pela sociedade, seja tão generoso com ela? Sim, analisando sob esta perspectiva, não fazia qualquer sentido. Norfolk era um sovina de marca maior e trapaceiro. Há alguns anos, fora convidado a se retirar de um dos clubes de cavaleiros mais exclusivos de Londres, e lhe caçaram a associação por pegarem-no roubando nas cartas. Todo o raciocínio da avó levava a algum lugar, e John começava a compreender qual. O que a senhora realmente sabe, vovó? Isto a agradou. Finalmente, o neto tolo estava lhe dando o devido crédito. Eu a procurei. John, no dia em que lhe escrevi aquela. Carta. As têmporas do duque latejaram. Por favor, não me diga que foi ao bordel. Mas é claro que sim. Afirmou, orgulhosa de si, olhando. O com ar de riso. Infelizmente, as moças gentis que lá trabalham, informaram que Desirê não estava. Fui então em seu endereço na South Aldley. E, meu caro, você jamais imaginará o que foi que descobri. À medida em que ouvia, cautelosamente, a narrativa do encontro, todos os músculos do corpo do duque iam se tensionando. A história revelada era absurda demais. Impraticável. Não conseguia acreditar na possibilidade de Norfolk, ou qualquer outra pessoa no mundo, ter tamanha audácia. Parecia absolutamente improvável. Maquiavélico. E foi esta última descrição que acendeu uma fagulha de crença em seu cérebro. Somente um verme teria ousado cometer tal crime. Um verme tal qual o duque de Norfolk. O corpo teso relaxou um pouco, embora as mãos apertassem os braços da poltrona com exagerada força. Há uma coisa que não faz sentido, vovó, disse ele, tentando montar todas as peças daquele jogo, para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu trunfo contra o canalha. Por que ela lhe contaria tudo isso? Se é mesmo verdade, não faz sentido que aquela mulher denuncie o homem que a tem enriquecido durante décadas. A velha encheu o peito, sem qualquer rastro de modesta. Sou uma pessoa persuasiva, meu jovem. Pensei que soubesse. Era, mas não aquele ponto. Vovó, Pórcia, por fim, deu uma risadinha tola. Blefei com ela. Menti que já sabia de tudo. Disse que a denunciaria como cúmplice. Caso não aceitasse me contar todos os detalhes, lançou um olhar afiado ao neto. Quem colocaria em dúvida a palavra da avó do duque de Bedford? John arfou-o sacudindo a cabeça, tentando não pensar no risco que a avó correu indo confrontá-la. Jesus! Sorrindo, Lady Torbolton se inclinou para a bandeja de chá. Frio àquela altura. Não foi difícil, na verdade. Desirê despreza Norfolk tanto quanto nós, calmamente apanhou um biscoito amanteigado do prato. Mas há apenas um problema. Que é? Levou o biscoito à boca e se regozijou de prazer pelo sabor. A pobre mulher precisa mais do que a minha palavra para entregar-nos provas concretas. Ela quer falar com você, John. Por quê? Estreitou os olhos. Imunidade. Somente um homem mais poderoso do que Norfolk pode oferecer a ela imunidade contra aquela raposa desprezível. Refletiu um pouco. Faz todo sentido, na verdade. Vendo que o neto se levantou apressado e se dirigiu à porta, ela o parou. Onde você vai? Falar com ela agora mesmo? Afirmou irredutível. A avó lhe lançou um olhar experiente de censura. Olhe para si mesmo, querido, e pense um pouco. Desirê espera um homem poderoso, não um com a lastimável aparência de um pedinte. Inferno. Mais uma vez a velha tinha toda razão. A contragosto, subiu para os seus aposentos dar um jeito imediato naquilo. Capítulo 28 Passava das três da tarde quando deixou a casa de Madame Desirée de Bourbon. De fato, como a avó lhe dissera, não só o endereço era distinto, como tudo no interior. Desde a mobília tapeçaria no chão e paredes aos objetos de decoração e quadros. Faltava certa sofisticação, como se tudo fosse amontoado ali apenas com o propósito de ostentar riqueza, sem harmonia, ou estilo definido. Mas dava para ver que a cortesã se beneficiara muito da fortuna de Norfolk nas últimas duas décadas e meia. Em troca da delação da mulher ambiciosa, John cedeu-lhe uma de suas propriedades ao norte de Londres. Teria dado algumas centenas de milhares de libras também, porém, sentiu que isto a incentivaria a pedir mais e mais. Era astuta, sem noção de moralidade e, do contrário, não teria acobertado tal fraude por tantos anos. Espera que eu coloque minha vida em risco por tão pouco, meu nobre duque? Dissera ela, lângda deitada de lado no chás e sedutoramente apoiada no cotovelo. Era uma mulher madura que, apesar do desfavor da idade, tinha como aliado a experiência de como atrair um homem. Não ele. Mas certamente ainda haveria alguns imbecis dispostos a lhe abrir a carteira. Não, minha cara, você não entendeu, responderá John, relaxado na ostentosa poltrona de veludo, do outro lado da sala. Estou disposto a lhe ceder uma propriedade e imunidade, ante seu papel de cúmplice no esquema pérfido. Consegue entender o valor do que está recebendo? A proteção de um homem como eu, um verdadeiro duque, garantirá que saia ilesa do seu crime. Perscrutando-a como estava, vira o blefe da negociata se desfazer nos olhos rasgados de gata. O jogo não estava a seu favor, não mais, e ela sabia disto. John bebericar o conhaque que a cafetina lhe servirá com certo prazer. Ela não era melhor do que Norfolk, apesar do alegado. Sentimento de tristeza e remorso. Beneficiara-se, tanto quanto ele. Quando receberá as provas de que precisava, deu-lhe um. Alerta. Tenha minha palavra quanto à propriedade e minha. Proteção. Afirmara com autoridade. Mas não pense em requerer mais do que isto. Coloquei pessoas para assegurar que cumprirá sua parte do acordo até o fim. Era verdade. John dispunha de poder para assegurar a lealdade daquela mulher. Se não pelo dinheiro, então pelo medo. Ao deixar a mansão, sentirá que a pasta de provas queimava contra sua pele. Na carruagem a caminho do escritório de seu advogado, no centro de Londres, revisava os documentos realmente sem acreditar naquela história toda. Como aquele homem conseguiu se safar ileso por tanto tempo? Ninguém sequer questionar a sua aparição? O escritório de seu advogado em um sobrado estreito, era tão pequeno por dentro quanto parecia ser visto da rua. Paddington o recebeu curioso. Quando recebi seu recado, confesso que fiquei surpreso Bedford. Nunca veio pessoalmente até aqui, estendeu a mão. Fiquei tentando imaginar a razão de tamanha urgência. John a apertou. O assunto exigia pressa. Eu poderia ter ido até sua casa. Não com a mesma rapidez, zombou, ciente de que o advogado e amigo fazia o próprio horário. Sente-se. Afastou uma pilha de papéis da cadeira em frente à mesa. Por todos os lados, só se via papéis, livros, em uma bagunça entulhada. Espero que não trate meus assuntos como trata seu escritório, Paddington. O amigo olhou em volta e abriu um sorriso amarelo. Meu secretário pediu demissão. Assim como o anterior e o anterior a ele. Talvez o problema esteja em você, provocou John. Ou talvez eu devesse contratar uma mulher. Pode ser que sejam menos sensíveis. Se parasse para pensar nas mulheres que tinha à sua volta, John haveria de concordar com um homem, uma irmã com tendências a aventuras em países inóspitos. Uma avó tão manipuladora que era capaz de fazer o próprio rei se curvar a ela, e Felícia. Essa, principalmente, não possuía qualquer sensibilidade. Fugira sem deixar rastros e sem olhar para trás. Estou inclinado a concordar, resmungou sentando-se. Paddington ofereceu uma bebida. Desta vez, John recusou. Precisa estar com o cérebro totalmente ativo e alerta. Mas talvez, para tudo o que estava prestes a fazer, uma bebida não seria ruim. Observando a expressão taciturna do Duke, o advogado serviu duas doses de conhaque, entregou uma a John e também se sentou. O que o traz aqui, Bedford? Sem preâmbulos, John declarou. Quero que providencie imediatamente um documento de anulação de casamento. Os olhos de Paddington quase saltaram das órbitas. Não me diga que se casou com alguma francesa em sua viagem. Francesa? John franziu a testa. Foi o que seu mordomo disse quando o procurei. Que todos haviam viajado para a França comprar um enxoval de Mary, entrecerrou os olhos. Não. John inspirou pesadamente e virou toda bebida de uma só. Vês? Esqueça, é uma história longa, mas não tenho tempo. Agora para contar. E não, não me casei, deixou o copo vazio na mesa. A anulação é para o casamento de Norfolk. Por alguns curtos, porém demorados segundos, o advogado encarou o duque como se não tivesse acreditando nos próprios ouvidos. Em seguida se jogou para trás na cadeira e explodiu em uma risada desengonçada. Ora, Bedford, por favor. Não me diga que está passando por alguma afetação mental. Limpou uma lágrima como se acabasse de escutar uma grande piada. Anular o casamento de outro duque. Calmo, guardando um sorriso, John esperou que o amigo se recompusesse. Seria engraçado se Norfolk tivesse mesmo se casado, disse tranquilo. Lamento informar que aquele homem, que se passa por Henrique Howard, não é o verdadeiro duque de Norfolk. O advogado quase caiu da cadeira pela velocidade que se inclinou para a frente. Olque disse. John riu, o sabor do triunfo tomando-lhe a língua. Ele é um impostor. Quando teve certeza de que Paddington agora compreendia a gravidade da acusação, abriu a pasta e passou a retirar as provas que Desirê de Bourbon entregará. A página rudimente arrancada do livro oficial de nascimento do ducado de Norfolk, com as informações do verdadeiro Henrique Howard, descrevendo-o fisicamente, inclusive com a marca de nascença em formato semelhante a uma ferradura no braço esquerdo, assim como duas gerações de homens da família Howard. Documentos emissivas assinados com a verdadeira assinatura de Howard. Três retratos arrancados de um quadro e dobrados com imagens de Henrique ainda criança, outra jovem ao lado do pai, e a última pintada dele adulto. O que as três gravuras mostravam era um homem castanho, estatura média, e principalmente os mesmos olhos violeta do antigo duque de Norfolk. Mas o documento mais comprobatório da fraude era o relatório médico de um doutor do condado de Suffolk, atestando danos permanentes à coluna vertebral de Henrique Howard, após um violento acidente de cavalo, aos 28 anos. Estava paralisado do pescoço para baixo. O impostor, atualmente se fazendo passar pelo legítimo duque de Norfolk, tinha características físicas quase opostas. Cabelos loiros, olhos castanhos. Era mais alto. E John podia apostar tudo o que possuía nisto, não haveria qualquer marca de nascença em seu braço. As assinaturas também eram gritantemente destoantes. Como? O advogado pálido lia tudo sem acreditar. John se fez esta pergunta inúmeras vezes, desde que ficou sabendo pela avó. O que você, ou qualquer pessoa, lembra de Norfolk, o verdadeiro, há mais de duas décadas e meia atrás? Os mais jovens não têm idade suficiente para lembrar. Os mais velhos pouco viram. Henrique Howard vivia afastado da sociedade. Era recluso. Nem o pai nem ele jamais deixavam a propriedade do campo, ou compareciam a eventos aqui em Londres. Só se sabia que antigo duque de Norfolk, pai de Henrique, era apaixonado por cavalos. É provável que o filho também fosse. Em que ano, exatamente, o duque de Norfolk anterior, pai de Henrique, morreu? Perguntou Paddington. Não é difícil de descobrir. Podemos procurar nos registros. Pelo que a cortesã disse, só fazia cinco anos que Henrique havia assumido o ducado quando sofreu o acidente. Paddington esfregou o rosto, atordoado. Bom Deus, Bedford. Essa história toda não faz o menor sentido. John meio que sorriu, meio que bofou. Nenhum. Um farsante que se manteve enganando a sociedade bem debaixo do nariz de todos por tanto tempo? Encolheu o ombro, o fascínora tem coragem. Isso jamais pode ser negado. O advogado sacudia a cabeça como se não acreditasse. Jamais se ouvirá falar em tal crime de usurpação desde a Idade Média. É quem é esse homem que se passa por duque, afinal? John respirou mais fundo, punhos cerrados, sem nem notar. O maldito era administrador de Henrique Howard, dá para acreditar? A cortesã Desirée, que na verdade se chama Juliette, conforme confessou, era criada da família. Com a invalidez de Henrique, o sujeito bolou o plano maquiavélico. Dispensou todos os empregados e arrendatários do castelo de Franlinga, em Suffolk, contratou pessoas de outras cidades que não conheciam a família, mudou-se para Londres. Ciente de que aqui ninguém jamais saberia a diferença e se fez passar por Henrique. Isto é muito grave, John. Muito, muito grave, levantou-se e encheu o copo até a boca. O pobre homem tremia. Quer? Lembrou-se tardiamente de perguntar. John recusou. Pretendia manter a mente sã para o que estava por vir. Paddington então impertigou a coluna e se virou para o amigo bem devagar, como se somente agora uma questão lhe ocorresse. E onde é que está o verdadeiro Henrique? John apertou os lábios com desprezo antes de responder. Você não acreditaria. O verdadeiro duque de Norfolk, entrevado, é mantido em um quarto, numa torre isolada do castelo de Franlinga. A propriedade de campo onde o legítimo herdeiro do ducado nascerá e crescerá, hoje era sua prisão. A cortesã deveria ser punida também. Nisto John concordava. Concordo, mas infelizmente dei a minha palavra. Prometi imunidade. Ainda que seja tão culpada quanto o farsante, pois se beneficiou e muito, se não fosse ela estas provas não existiriam. Após um tempo de silêncio em que tanto Paddington, quanto John, assimilavam a gravidade de tudo aquilo, o advogado fez a grande questão. E agora? John não precisou pensar para responder. Agora vamos denunciá-lo. Mandarei imediatamente alguns homens meus a Sufalcook, para garantir a segurança de Henrique. É. Eu e você iremos ao Lorde Chanceler, assim que você redigir o pedido de anulação de casamento. O advogado piscou abruptamente como se somente agora se lembrasse do pedido inicial de John. Quem é a esposa e por que você quer tanto essa anulação, afinal de contas? O maxilar esculpido contraiu, pelo aberto da mandíbula. Felícia Garrick, minha futura esposa, disse possessivo e feroz. E não houve consumação por parte do Norfolk impostor, isso eu posso assegurar. Jesus, nem ouso perguntar como. O alcance do poder de John, o duque de Bedford, com toda a sua fortuna, posição social e cadeira na Câmara dos Lordes, foi o que o levou naquele mesmo dia à sala de estar pessoal da residência do Lorde Chanceler inglês, um dos homens com o cargo mais importante do país, nomeado pelo próprio rei, e abaixo apenas do primeiro-ministro. Lorde Berkeley era um homem com certa idade e grande reputação, ministro da Justiça e presidente da Câmara dos Lordes. Suas decisões sempre foram pautadas pelo conservadorismo. Desprezava escândalos e comparecia somente a eventos promovidos por sua Alteza Real. No passado, estimara muito o pai de John, o sétimo duque. Foram amigos, em seus próprios termos. Talvez este fator, acima de todos e da própria reputação de John, foi o que o fez ouvir atentamente, sem exibir qualquer reação durante a apresentação dos fatos. Ao final da conversa, com a mesma impassibilidade que exibia em um julgamento da Câmara, pediu que seu criado fosse à casa do secretário de Justiça e o convocasse com urgência. A prisão do impostor foi determinada até a apuração dos fatos, e um documento expedido, suspendendo todos os bens do ducado provisoriamente. Uma comitiva de diligentes, liderada pelo secretário, foi enviada também a Sufolcock, a mais de 90 milhas de Londres, na manhã seguinte. Encontraram Henrique Howard inválido fisicamente, porém a mente lúcida, e a marca de nascença cravada na pele. Ao final de uma semana, na apuração mais rápida da história, e era sempre rápido quando se tratava de crimes contra um membro da nobreza, Thomas Coredon, o verdadeiro nome do fascínora, foi condenado em um julgamento excepcional na Câmara dos Lordes. Fora uma votação célere e quase que unânime. Dos mais de 300 membros, apenas cinco votaram contra a acusação. Estes, John tinha certeza, estavam de alguma forma comprometidos com Thomas por algum motivo obscuro. Foram dias intensos e de muito trabalho. John atuará ativamente em todo o processo. O que lhe dera motivos para não pensar infeliz seu tempo todo. Ou melhor, não o tempo todo. Lamentou-se por ela não estar ali. Por não assistir o desgraçado sendo hostilizado diante dos membros mais importantes da sociedade. Um rato que mesmo no fim, ainda ria com maldade. Em seu ombro, havia uma atadura, um tiro de raspão anterior à captura. Segundo ficará sabendo pelo guarda que o mantinha sob cautela. E a quem John havia pago uma boa quantia para ter alguns minutos a sós com o maldito. Coredon esperaria pela execução da sentença numa cela fria, feia, escura. E então seria enforcado por prática de crimes hediondos contra um duque. Justamente acusações que o animal imputara a Felícia. John lamentou também por seus homens terem encontrado apenas a sepultura de Lorde Joffrey Garrick, pai dela. Morrer há pouco mais de um ano, doente e debilitado. Teria adorado encher o infeliz de pancadas por ter vendido as filhas por tão barato e a um monstro notório. Não tinha culhões ou honra. Merecia uma morte, sim, mas não por meios naturais. Se estivesse nas mãos de John, decidir não seria tão benevolente? O faria pagar com todo tipo de sofrimento físico existente. E durante todos esses dias nem sinal de Felícia. Cartas chegavam de todos os lugares do mundo onde ele mandara que investigassem, mas nada dela. A mulher evaporara como uma nuvem de fumaça no ar. Isto, isto matava mais a cada dia. Saudade não cabia dentro do peito. Amor, paixão, frustração. Quando a encontrasse, quando? Não se faria com que ela pagasse por cada segundo desta tortura. E depois a Amária daria todos os motivos do mundo para nunca mais o deixar novamente. Capítulo 29 Uma semana e meia antes. A mão de Felícia, empunhando a arma, tremia sem parar. Precisou fechar os olhos e respirar bem fundo algumas vezes para acalmar seu corpo, camuflada sob as cortinas do escritório, na mansão de Norfolk. Não havia outro jeito de acabar com aquilo. Somente morto, aquele homem ruim lhe daria paz, então era o que faria. Tinha consciência da atitude extrema que estava tomando. Depois de feito, se entregaria à justiça e contaria toda a sua história. Esperava clemência, mas se não obtivesse, pelo menos asseguraria que Daniel ficaria bem. Longe das garras daquele homem definitivamente. Não podia mais viver fugindo. Decidirá isso no minuto em que deixará o amor de sua vida para trás naquela noite. Do era na carne se afastar de John. Uma dor indescritível, constante e devastadora, e que ainda se mantinha igual, teve de afagar o peito ao lembrar. Sabia que precisava fazer alguma coisa, de uma vez por todas. Chegará a Londres naquela manhã. Por uma coincidência irônica do destino, no mesmo navio que também trouxera John. Evitou lembrar da viagem. De quando ele a viu naquela noite no Convés, seu nome naquela voz rouca, profunda, cheia de desamparo e uma fagulha de esperança. John lhe pareceu embriagado. E fugir dele pela segunda vez, doeu como jamais sentirá. Respirou fundo. Precisava manter o foco. Não dormia há muitos dias. Estava tensa. E também preocupada com a segurança do sobrinho naquela pensão suja no East End, caso ela não voltasse. Deixou Daniel com instruções claras de para onde ir e um bilhete que deveria ser entregue à única pessoa em quem Felícia confiava, se algo lhe acontecesse. Acreditava que o menino saberia seguir suas instruções corretamente. Mas e se alguma coisa desse errado no caminho? Sacudiu a cabeça. Não podia pensar em mais coisas negativas. Já bastava estar à espreita no covil do monstro. Ouviu a porta Ranger, em seguida passos amortecidos através do tapete. E então aquele odor familiar. O charuto fedido que se unia à personalidade igualmente fedida de Norfolk. Seu estômago embrulhou com toda a força. Sentiu o refluxo ácido vir à ponta da língua. E teve de levar a mão na boca rapidamente para não vomitar. Esse foi seu erro. O movimento brusco fez a cortina mexer. Quem está aí? A voz esganiçada daquele homem reverberou no escritório. Mas ouviu o movimento dele do que enxergou. Norfolk se apressava para a gaveta de sua mesa onde antes havia arma, que agora estava na mão dela. Era o momento de sair das sombras. Dando um passo hesitante para a frente, ela esticou o braço, apontando o revólver para ele. Você? O sujeito praticamente riu com alívio. A mão tremia. A voz não saía de jeito nenhum. Rindo de prazer, o asqueroso deu um passo em direção a ela, parecendo relaxado, sem qualquer sombra de temor. Procurei-a em todos os lugares e onde a encontro. Em minha casa, a minha esposa querida. Sentiu saudades, foi? N não se aperre e proxime. Odiou a si mesma por gaguejar, por exibir insegurança, fraqueza. O que só o fez rir mais alto. E o que pretende fazer? Tentar me matar de novo? Instável, lutando por controle, Felícia levantou o queixo. Aquele era o homem que arruinara sua vida, a vida da irmã. Assassinar-a-a. Não, Norfolk, não vim tentar. Vai me matar, então? Debochou-o esbaforindo a fumaça. Felícia engoliu em seco. O olhar dele percorreu o entorno. Onde está meu filho? Não é seu. Ah, ele é, pode ter certeza de que é. Sua irmã não lhe contou por acaso, como foi que concebemos? Fingiu refletir a respeito. Não, não acho que ela tenha lhe poupado um detalhe tão importante. Menosprezando o perigo, o homem desprezível se girou para o aparador, deixou o charuto de lado e se serviu de uma bebida âmbar. Pegou o charuto e o copo e se virou para ela. Uma demonstração clara de que não tinha medo. Eu a amarrei. Por dois meses inteiros, deixei ela amarrada e totalmente aberta na cama e trepei com ela. Depois disto, minha esposinha aprendeu que resistência comigo, tocou o polegar da mão que sustentava o charuto no próprio peito. Não funcionava. Desgraçado. Grunhou por entre os dentes, imaginando a irmã tão cheia de vida submetida a tal degradação. Em resposta, Norfolk riu com mais alegria. Não se choque, menina tola. Acha que isso é o pior que fiz? TSC, TSC, que lamentável que não me conheça, fez um gesto solene. Mas terá tempo. Olhou-a de cima a baixo, apreciativo. Apesar destes trapos, ainda conserva algumas características que me agradam. E se não me engano, temos um casamento a consumar. Bebeu o conteúdo do copo e o deixou vazio com um baque sobre o aparador. Involuntariamente, Felícia saltou no lugar. Vê-la aqui com esta arma está me dando muitas ideias, sabia? Ela podia sentir a excitação suja nos olhos dele. Não se aproxime. Alertou quando Norfolk deu um passo em sua direção. Está me deixando duro, menina levada. Estou avisando, pare aí mesmo. Só que ele não parou e quando deu por si, ela estava apertando o gatilho. Um estrondo seco cortou o cômodo. Os olhos do Duque a regalaram incrédulos. E de repente sangue foi surgindo sobre a camisa, uma mancha pequena que crescia de tamanho. Muito rápido. Não dava para saber se o disparo acertou no peito ou braço. Era tudo uma mistura. Mesmo ferido, ele veio para cima dela. Instintivamente, Felícia apertou de novo o gatilho. Mas desta vez nada aconteceu. Apertou a segunda vez. Nada. Não havia mais pólvora. Era isso? Norfolk se lançou para cima dela. Em sua defesa, Felícia arremessou a arma contra a cabeça dele. Ferro puro o atingiu na testa tão forte que o tombou. O Duque caiu no chão irritado, gemendo de dor. Sua vadia maldita. De novo não. Tentou se levantar, mas deve ter ficado tonto pelo baque na testa, ou talvez o sangue jorrando. Desta vez não. Determinada a não fugir, a cumprir o seu propósito ali, foi até a lareira enorme e passou a mão pelo atiçador de brasas pesado de ferro fundido. Levantou a ferramenta com toda a força, para espatifar em cheio a crânio daquele homem. Mas uma mão a deteve no ar. Olhou de relance. Um homem enorme já estava logo atrás dela. Arrancou o atiçador de brasas e o jogou longe. Em seguida, aissou do chão pela cintura. Era ele. O capacho de Norfolk, o homem que participou ativamente dos jogos mentais que o Duque fazia contra a sua irmã, alguns inclusive ameaçando a vida do filho deles. He seduziu Georgiana, a pedido do chefe, plantou mentiras na cabeça dela. Fez com que a irmã se apaixonasse perdidamente por ele e acreditasse estar perto de ser salva daquela vida infeliz. Chegaram a bolar um plano de fuga juntos, e numa noite quando Georgiana já estava de malas prontas, descobriu da pior maneira possível que fora traída. Em vez de rir, a esperando no orquidário, quem ela encontrou foi o marido. Norfolk a humilhou, despiu, fez com que andasse nua na neve até a casa, e lá, a estuprou e espancou. A pior surra que já deu na esposa. A surra que a adoeceu e se tornou fatal. Seu, seu, seu animal. Felícia urrou sob o domínio dele, debatendo-se desenfreadamente. Seu monstro. Ela confiou em você. Ela o amava. Sem rebater, sem abrir a boca, He olhou para o patrão zonzo no chão, girou as costas, e a levou para a porta do escritório, abriu e a jogou no chão do corredor. Vai embora. Grunhiu. Caída sobre o tapete vermelho, confusa, em alerta, ela olhou para ele e para os lados, esperando por um ataque por alguém que viesse capturá-la. Encontrou os olhos de rei novamente. Vazios, sem vida e muito sérios. Antes que ele pudesse bater com a porta na cara dela, Felícia vislumbrou algo, rápido, mas que a pegou completamente de surpresa. O que ela enxergou não foi maldade. Foi culpa. Aquele homem, cúmplice de um monstro, na verdade, estava lhe dando uma chance de fugir, por pura culpa. E por mais improvável e desconexo que fosse, Felícia sentiu que aquela era a oportunidade de uma aliança. Foi por isso que implorou. Preciso matá-lo. Sussurrou, desesperada. Tenho que acabar com isso. O olhar no rosto do cigano com trinta e pouco anos, mas que parecia muito mais velho, enublou. Era como se ele gritasse com ela em completo silêncio. Como se a chamasse de estúpida. Então, simplesmente bateu a porta na cara dela. Com tanta força que a casa inteira pareceu estremecer. Arfando, com o corpo cheio de adrenalina, Felícia olhou para si mesma, para as próprias mãos. Poderia já ter matado Norfolka àquela altura. Havia muito sangue no peito dele. Se fosse esse o caso, ficar ali, e esperar a justiça era seu objetivo inicial. Havia contado com essa possibilidade. Mas se Norfolka ainda estivesse vivo, com que armas lutaria ficando? Esperaria um ataque? Foi este pensamento que a fez correr, numa velocidade que nem sabia que podia. Atravessou a mansão, o jardim, abriu o portão de ferro e continuou correndo até o peito queimar. Teria de pensar, pensar. Agora aquele monstro sabia que ela estava por perto. Se estivesse vivo, ele viria atrás dela com tudo. Depois de tomar segura distância, quando o corpo já estava mole, passou a refletir. Sobre seus próximos passos. A incerteza quanto à morte era um fator determinante. Não podia voltar e checar. Teria de acompanhar à distância para então tomar uma decisão. E foi o que fez. Nos dias que se seguiram, comprou os periódicos matinais diariamente, esperando encontrar ali alguma notícia. Até que duas semanas depois, viu uma notícia sobre o duque de Norfolk na primeira página. Não era o que estava esperando. Com toda certeza, não era. Mas a chocou com muito mais intensidade. Capítulo 30 Ensaiou bater a aldabra de bronze daquela casa pelos últimos quinze minutos. Levantava a mão e a abaixava de novo. Tomava um fôlego de coragem e o ciclo se repetia. Chegou a voltar alguns degraus, apavorada com a ideia de reencontrá-lo. De enfrentar John, depois de tudo o que fizera. Lícia, você quer que eu bata e fale com ele? O sobrinho ofereceu o prestativo, após assistir a cena se desenrolar toda em silêncio. A medrosa que era quis rir. Que belo exemplo estava sendo para o menino, não é? Não, Dani, pode deixar que vou fazer isso já. Desta vez ia bater. Mas parou a mão no ar de novo, por um motivo diferente. Você tem certeza que quer continuar com esse nome? Sei que já conversamos, mas se quiser, pode voltar a usar George. O menino deu de ombros. Gosto de Daniel, Lícia. Já me acostumei. George nem combina mais comigo. Ela segurou o desejo de rir. Quanta maturidade e entendimento para um menino tão jovem. Que orgulho sentia dele. Tudo bem, sorriu, afetuosa. Então, agora é minha vez de mostrar coragem, não é? É sim. Engoliu em seco. Certo, certo. Respirou fundo e finalmente bateu. A espera foi de poucos minutos. Mas se parecem horas até que um homem alto, de uniforme impecavelmente alinhado, abrisse a porta. A primeira reação dele foi fitar os dois visitantes de cima abaixo. Então fez uma expressão nada amistosa. Pedidos de caridade são pela porta dos fundos. Achei que todos vocês conhecem as regras. Felícia regalou os olhos, depois se encolheu. Se o mordomo reconheceu pelo modo como se vestia, a vira assim. Imagina o que John pensaria de sua aparência. Provavelmente interpretando o silêncio da tia corretamente, Daniel meio que bateu o ombro nela, como se dissesse. Vamos coragem. Desculpe o engano, senhor. Vim para falar com John, pigarreou. Quero dizer, o duque de Bedford. O mordomo empoado e orgulhoso levantou o queixo tanto que quase estralou o pescoço, mal acreditando no atrevimento dos pedintes em chamarem John pelo primeiro nome. Escute aqui, senhorita. Torceu o lábio com desprezo por ter de chamar alguém que se vestia masculinamente por esse tratamento. Não sei onde pensa que vive, mas aqui não nos comunicamos desta maneira. Acorta essa. Foi Dani a perder a paciência e interromper aquele constrangimento. Lícia é amiga do senhor duque. Mais do que amiga, ela é. Ela é. Olhou para a tia, atrás de uma palavra. Amiga. Felícia ajudou. Tá, é amiga. Pode, por favor, avisar o senhor duque ou a senhora. Lady Velha que estamos aqui? Senhora Lady V. Senhora Lady Velha? O mordomo parecia estar tendo uma apoplexia. Dani? Uma voz questionou lá de dentro. Logo em seguida, a porta foi aberta um pouco mais, e a figura de um jovem, elegantemente vestido de roupas caras e novas, e o cabelo bem penteado surgiu na porta. Felícia demorou a reconhecer. Andrew? Exclamou quase sem acreditar. O menino, de aparência renovada, mais se parecia ao filho de um nobre. Sim, senhorita Felícia. Sou eu. Virou-se alegremente para o mordomo. Nottingham, deixa eles entrarem, são amigos do senhor duque. Senhor duque, repetiu com amargor. Já lhe falei que esse não é o modo certo de se dirigir à vossa graça. Que seja, mas deixe eles entrarem. Pediu, animado. A contragosto, parecendo ter engolido um pato com penas e tudo, o mordomo se afastou da porta. Mas esperem aqui mesmo. Apontou para o hall. Vou ver se tem alguém em casa que possa falar com vocês. Tem. A senhora Lady, antes que Andrew prosseguisse, Nottingham fez um aceno de mão. Um pedido de pare. Voltou-se aos visitantes com arrogância. Como eu disse, vou ver se tem alguém em casa que possa falar com vocês. Edificado, saiu marchando elegantemente e se afastou. Tem, sim. A avó do duque está em casa, sim. Andrew cochichou. O senhor duque é que não está. Felícia murchou. Não está. O ex-grumete sacudiu a cabeça, negativamente. Não. Ele teve de ir para, para. Tentou lembrar o nome. Vob. Vob. Voburadei. Ajudou ela. Isso. Apareceu um problema urgente por lá. Depois que resolvesse, então ele ia voltar a viajar pelo mundo à sua procura. Sentiu o coração ser esmagado e diluído. John não desistira de procurá-la. Ficará no Brasil por todo aquele tempo, e ainda continuaria suas buscas. Lamento muito. Disse Felícia para ninguém em especial. Ah, eu espero que lamente mesmo. Uma voz rouca e sarcástica surgiu na sala, apoiada na bengala. Quando Nottingham me falou que havia uma trupe de pedintes em meu hall, eu não acreditei. Mas veja se não são meus pedintes preferidos? Lágrimas inundaram os olhos de Felícia. Milady disse, a garganta embargada. Viu a mesma emoção na mulher mais velha. Lutou para controlar o ímpeto de correr e abraçá-la com força. Não posso dizer que é uma bela visão, querida. Eu estaria mentindo, e como deve saber, não gosto de mentiras. Mas também estou satisfeita em revê-la. Foi o bastante. Felícia se lançou para os braços da velha. Deu-lhe um aperto tão cheio de vontade, que somente mais tarde refletiu sobre o risco de ter quebrado um osso da avó. Dando tapinhas conciliatórios nas costas de Felícia, Porce aceitou a demonstração tão passional de saudade até de bom grado. Quando se soltaram, observou a jovem com um olhar detido e crítico. Perdeu peso. Não me diga que passou fome. Felícia secou as lágrimas. Pela graça de Deus, não, senhora. Só não tive muita vontade nestes últimos tempos. Entendo. Trocou a bengala de mão. Dirigiu-se ao mordomo, que assistia horrorizado aquela cena. Nottingham, por favor, providencie um lanche caprichado e leve à sala de visitas, sim? Não é, Nessis? Felícia tentou negar. Era, sim, minha querida. Se quer rever meu neto, não espera matá-lo do coração com sua magreza, não é? Ela aprovava. Uma das mulheres mais distintas e importantes da sociedade, a aprovava. Sim, tem razão. Felícia meio que riu, meio que fungou. Vamos lá, então. A menos que o menino prefira conhecer a casa com esse outro menino primeiro. Posso mostrar pra ele, vó? Andrew perguntou, empolgado. Viu isso? Ele me chama de vó, comentou com Felícia, fingindo um desgosto que genuinamente não sentia. Vá, vá, leve-o para uma exploração. Acomodadas na sala, sem rodeios, Pórcia pediu que ela contasse tudo sobre seu paradeiro desde a partida no Rio de Janeiro. Não era acusação ou julgamento que via na mais velha. Era meramente curiosidade. E Felícia fez, contou todos os minutos e dias, detalhes sobre o trabalho na fazenda e, inclusive, confessou que cometeu um roubo contra a lei de Torbolton. Para levantar dinheiro, além do trabalho, teve de vender o grampo de cabelo de ouro revestido por pedras preciosas que Pórcia lhe emprestara para o baile do imperador. Prometeu que passaria os próximos meses trabalhando duro para pagá-la. Pórcia sequer se abalou com a informação. Tenho a impressão de que terá joias o bastante para nem se lembrar daquele grampo sem valor. Ofendia pensar no significado daquilo. Não queria John pelo dinheiro. O amava de um jeito que palavras não expressavam. Eu amo, milady. Amo com toda a minha força. Sentiu necessidade de declarar com humildade e a verdade mais intrínseca em si. A velha riu, regozijada. Desconfio que é um mal que a somete vocês, jovens. Meu John tem passado pelo mesmo problema. Felícia relaxou. Contou então sobre o que fez desde que chegará a Londres, no mesmo navio de John. Sobre a visita à Madame Desirée, e nos mínimos detalhes, falou sobre sua façanha invadindo a casa de Norfolk, que nem mesmo era o verdadeiro Norfolk. Então foi você. Pórcia comentou com admiração. Todos os dias, esperava encontrar notícias da morte dele nos jornais. Até que esta manhã, vi a manchete sobre quem aquele homem realmente era, e o que lhe aconteceu. Dizem que a execução será ainda esse mês. Pórcia contou com certo prazer. E ele mereceria. Por todos os crimes. Todas as vidas que tirou ou destruiu. Lamento somente que minha irmã não esteja viva para ver. Isto. A minha querida, acredite onde quer que ela esteja seu. Espírito ficará contente. Uma criada serviu com chá e fatias de bolo. Felice ainda não conseguia engolir. Não até ter a conversa com John. Não sabia se ele a perdoaria. E isso a perturbava demais. E agora, o que pensa em fazer? Pórcia perguntou despretensiosamente ou tanto quanto conseguiu forjar. Falar com ele. Pedir perdão pelo que fiz. Tenho uma dívida de gratidão com ele que nunca poderei pagar. A mais velha refletiu sobre as palavras usadas. Não sei que o que meu neto quer de você é gratidão, criança. Não quero me encher de esperanças vãs, milady. Se ele só aceitar minha gratidão, já serei feliz. Uma gargalhada gostosa explodiu da velha. Querida, por favor. Tamanha humildade foi feita para tolos. Queira mais. Você pode. Queira sempre mais. Não é errado ser ambiciosa. E não digo de coisas materiais, mas de sentimentos. Felícia corou. Se eu for revelar o que realmente desejo de seu neto, sinto que irei chocá-la. Nada me choca. Inclinou-se para a frente. Há obscenidades no meio disto? O interesse malicioso a fez se atrapalhar ao engolir o chá. Teve um ataque de tosses que arrancavam lágrimas. Passaram a próxima hora conversando tão abertamente sobre tanta coisa, que o sentimento era exatamente o de família. Felícia se sentiu acolhida a parte de um grupo. Amou ainda mais aquela mulher e seu neto. Sobre o desejo imediato de rever John, Pórcia revelou que ele programava ficar mais dez dias em Voburábe e depois voltaria a Londres para embarcar para Portugal. Mas ela não conseguiria esperar tanto. Precisava vê-lo com urgência e desespero. Lady Pórcia então bolou um plano de ação. No dia seguinte, convencida pela insistência da avó, Felícia visitou uma modista e comprou mais vestidos do que usaria a vida toda. Pelo peso do nome de John, alguns inclusive ficaram prontos logo na próxima manhã. Seis para serem usados de dia e seis para a noite. Cada um ao preço de uma fortuna. Que meu neto pagará sorrindo, dissera Pórcia quando Felícia comentara. Dois dias depois de ter batido na porta da casa da família em Londres, ela embarcava na carruagem com o brasão do ducado. Oh! Destino Bad for City. Há mais de 50 milhas de Londres. Deixando o sobrinho aos cuidados da avó do duque. Estava tranquila quanto a isto. Só não estava quando Alckie esperar quando chegasse lá. Tinha pelo menos cinco horas para pensar em todas as formas de pedir perdão àquele homem. E rezar para que ele encontrasse, dentro daquele coração generoso, uma forma de desculpá-la por não confiar nele de verdade. Por não revelar seus problemas e pedir ajuda. John acabará com Norfolk, de uma vez por todas, de um jeito que ela jamais seria capaz de fazer sozinha. Agira por amor em defesa dela, para que nunca mais fosse atormentada por aquele fantasma. Se ainda fosse possível, o querer que sentia por John a rasgava mais forte por dentro. Passou a viagem tensa, ansiosa, amedrontada e empolgada. Já nem conseguia mais se reconhecer. E para acrescentar mais a esta confusão de sentimentos, sentiu também dor de barriga quando Voburábei finalmente surgiu no horizonte. Capítulo 31 A carruagem entrou no pátio circular e parou diante da entrada de Voburábei, e Felícia, abismada, só conseguia pensar que aquela era a maior propriedade do cal que já vira. A residência secular dos Russell era um dos palácios mais notórios da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, construída para ser grandiosa, teria por volta de trinta quartos. Se os livros estivessem corretos, três jardins enormes e milhares de hectares de terra. Mas uma coisa era ler sobre, outra era estar ali, no assento de uma das famílias da mais alta nobreza, datado do século VIII. Tudo em volta do gramado bem cuidado à aparência impecável da fachada, revelava que John era excelente no papel de Duke, preservando o patrimônio sob sua tutela. Ele, na verdade, era excelente em tudo, se fosse justa. E agora ali, de repente, se sentia pequena, acovardada. Que pretensão tinha ao procurá-lo? Era meramente a segunda filha de um terceiro filho de um visconde falido. Uma mulher sem boa reputação, sem dote, sem nada. O que podia oferecer a John? O cocheiro veio abrir a porta. Indecisa sobre ficar, ou pedir que a levasse de volta, ficou apenas ali sentada, alisando vestido creme de cetim, mãos suadas, coração disparado. O criado ajustou o degrau móvel e pigarreou, mão estendida oferecendo ajuda. Eu? A voz dela sequer saía. Eu não sei se devo. Pela primeira vez, o criado subiu os olhos ao rosto dela. Um olhar hesitante, como quem se perguntava se deveria dar uma opinião. Decidiu-se que sim. Desculpe-me, Lady, pelo inapropriado atrevimento, mas se sua dúvida é se será bem-vinda, estou mais do que certo que sim. Vi o estado de meu senhor, e posso assegurar que sua chegada é muito aguardada. Emoção embargou-lhe a garganta. Obrigada. Aceitou a oferta com gratidão, e desceu. Neste mesmo instante, um homem baixinho, já com certa idade, abriu a porta de entrada e os fitou lá de cima. Espere um momento, por favor, pediu o cocheiro. Aproximou-se da base dos degraus de pedras, esperou que o homem descesse, e lhe cochichou algo. Ambos a olharam, o mais velho de olhos semi-cerrados. Escutou mais um pouco. A sentiu. Formalmente aproximou-se de Felícia, em pé no pátio. Senhorita Garrique, seja bem-vinda. Sou Anfred, o mordomo de Volbur Abbey. Queira entrar, por favor. Pedirei aos criados que levem seus baús. John, quero dizer, o duque está? Sim, senhorita, disse com excessiva formalidade. Lamento que não na residência. Sua graça está, limpou a garganta, desagradado. Prestando auxílio a alguns trabalhadores no campo. Felícia quis rir. Aquele mordomo, como a maioria dos de seu cargo, não aprovava que seus patrões nobres se misturassem ao povo. E por isto, amou e admirou ainda mais aquele duque, especificamente. Se me permite, pediu com educação e certo receio. Será que pode me indicar o caminho até lá? Senhorita? Gostaria de vê-lo, justificou. Não prefere subir e se acomodar primeiro? A opinião negativa dele estava clara a esse respeito. O problema é que ela não passou por tudo o que passou, para agora ficar de formalidades. Queria ver John imediatamente antes que perdesse a coragem. Desculpe, senhor Anfred, mas me sentiria melhor se falasse com o duque antes de qualquer coisa. Torcendo o nariz discretamente, respondeu um eu entendo, a contragosto. Pediu que um lacaio viesse. Deu orientações de que levasse a senhorita até o patrão. Apesar do outono, o sol forte de início da tarde estava alto no céu. Mas nem isso a desmotivou de andar por mais de meia milha até um campo aberto, onde conseguiu avistar, de longe, um grupo de homens com machados e martelos, reconstruindo uma cerca. Trabalhadores braçais, camponeses, lacaios, sem nenhuma distinção. E foi quando viu, a uma distância de uns cem metros. Inconfundível, alto, forte, com a cabeleira negra ondulada despenteada, caída em frente ao rosto, camisa em meias mangas, um machado na mão, descendo toda a sua força contra uma tora. De longe viu que alguém a avistou também. Disse algo para o grupo. Todas as cabeças, inclusive John, se voltaram para ela e o lacaio. Bem, era difícil não vê-la, a única de vestido a uma milha do perímetro, o cabelo vermelho refletindo vivamente os raios solares. Notou quando John levou a mão para sombrear os olhos e observá-la melhor. Viu quando se impertigou. De repente jogou o machado de lado e resmungou alguma coisa para o grupo. E então, em passos decididos, veio em direção a ela. As pernas longas envolvidas numa calça preta justa, abraçavam suas coxas musculosas a cada passada firme e larga. A uns cinquenta metros, mais ou menos, um cão enorme passou correndo pelo lado dele, galopando alegremente ao encontro dela. Felícia teve de franzir o senho para tentar reconhecer Tolstone, seu cão, grande e desengonçando o livre. John trouxeram os cachorros com ele. Lágrimas lhe nublaram a visão, enquanto esperava o animal alcançá-la. Tolstone saltou sobre Felícia com as enormes patas e quase a derrubou, tamanha força. Ela cambaleou para trás. O animal ia repetir o comprimento alegre, rabo abanando freneticamente, mas bastou um assovio agudo de John, que o pobrezinho se sentou no chão, comportado, apesar da energia gritante. Até mesmo ela estremeceu sob o comando. O lacaio, ao seu lado, deu alguns passos para o lado, afastando-se, como se soubesse que essa era a ordem que o duque daria assim que estivesse perto o bastante. Conforme John se aproximava, ela enfim pôde ver o rosto dele. Semblante legível, olhos firmes e penetrantes, punhos fechados ao lado do corpo. Pensou que nos últimos dez metros, ele acelerasse a velocidade. Teve esperança até de que corresse em seu encontro e a levantasse nos braços. Mas não foi o que aconteceu. Frente a frente, quase encolheu-se diante da aura grave que vinha dele. John era lindo, desesperadamente lindo, porém estava muito sério. Olhar fixo, um aperto descreto no maxilar coberto por uma espessa camada de barba, narinas dilatando-se quase que imperceptíveis. Ela o conhecia bem, àquela altura, para compreender a energia feral habitando o interior dele. Chegou a esperar uma explosão. Em vez disto, John apenas parou a uns dois metros e afitou intensamente. Olhos semi-cerrados que se conectaram aos dela de modo quase invasivo. Felícia engoliu em seco. Baixou o olhar para a mão dele, grande e bronzeada, fechada em punho, e com um tremor que John não pôde esconder. Ele estava tão mexido quanto ela. Confirmar, causou uma pontada aguda no peito. Subiu novamente o olhar para os antebraços brilhando com uma camada de suor sobre os pelos, mangas dobradas. Encontrou, acima, o espaço de pele no colarinho com alguns botões abertos. O peito forte e largo inspirando e expirando densamente marcado de suor, aquecido pelo sol. Sentiu as pernas vacilarem ante a vontade urgente de tocar. Lô. A garganta travou. Conseguiu dizer, no murmúrio. Oi, John. Assistiu fechar os olhos bem apertados por pelo menos três segundos, traços duros contraídos, parecendo buscar equilíbrio dentro de si. E então os abriu. Aquelas tempestades negras tão expressivas. Mas John não retribuiu o cumprimento. Girou o rosto para o lacaio que a acompanhava. Por favor, Pouds, pegue a carroça e leve a senhorita agora mesmo ao meu escritório. Apontou para onde uma carroça com feno, conectada a um cavalo. Descansava a poucos metros. A voz, grave e aguda como um trovão. Porém baixa e incontestável. Voltou-se para Felícia, o ar crepitando quase palpável entre eles. Havia tudo ali. Tanta coisa que palavras não expressariam. Vá com ele e me espere lá, pediu Rouco, feroz, como se estivesse por um fio. Ela o compreendia. Claro que sim. Conhecia o bastante para reconhecer que John, o amor de sua vida, estava na verdade fazendo aquilo justamente porque temia perder o controle de si mesmo. A sentindo bochechas rubras, oxigênio queimando dentro do peito, ela se virou para acompanhar o lacaio. Deu dois passos quando a voz trovejante a chamou. Calma como as águas de um lago. Profunda como as de um oceano. E Felícia. Ela o olhou de lado. Não se atreva a fugir. Não foi uma ameaça. Foi um aviso de que ela a encontraria. De que não importa onde, John sempre a encontraria. Não fugirei, John, assegurou humilde. Subiu na carroça com a ajuda do lacaio e voltou o caminho para casa sentindo o olhar dele lhe queimar as costas. Por muito pouco não se virou para confirmar. Na verdade, quando já não aguentava mais aquela sensação, ela girou o rosto por cima do ombro. Ele estava lá. Parado no mesmo lugar. Rígido. Punhos cerrados ao lado do corpo. Entrou na propriedade, mas não teve presença de espírito para observar os detalhes. Sentia-se nervosa demais. Tensa, temerosa, esperançosa. Acatou as instruções para que fosse ao escritório dele. O lacaio saiu e fechou a porta atrás de si, a deixando sozinha. Oh! Espaço era grande. Tinha um pé direito bem alto. Uma estante abastada de livros cobria uma parede inteira. Próximo a duas enormes janelas com vista para a entrada da frente estava a mesa dele. Igualmente robusta, grossa de carvalho. Pilhas de papéis organizados sobre ela davam um vislumbre de que ele realmente passava horas trabalhando ali. Avistou um aparador num canto, com uma garrafa de bebida de cor âmbar e dois copos de cristal sentiu-se tentada a se servir. Precisava de toda a ajuda necessária para acalmar seus nervos. Porém não se moveu do lugar onde esteve desde que ficou sozinha ali. No centro, sobre um tapete macio bordado com uma paisagem asiática. Estava tensa, mal conseguia respirar. Olhou para a cornija sobre a lareira, os retratos da família enfeitando o espaço. Nas pinturas reconheceu Mary, Lady Pórcia, e uma bela mulher que só podia presumir ser a mãe de John. Amava o senso de família dele, o valor que dava. A calma e se pediu a si mesma, ao afagar o peito descompensado. A porta escolheu aquele momento para ser aberta. E antes de vê-lo, ela simplesmente soube que era John, ali. Viera rápido. Cheirava a suor, vento e mato, provavelmente veio a cavalo assim que ela sumiu de vista. Sem dizer uma palavra, ele calmamente trancou a porta. Atravessou o cômodo em passos seguros, sem pressa. Feliz se assistiu quando se aproximou do aparador. Em silêncio, serviu-se de dois dedos do líquido. Levando o copo de cristal consigo, apoiou-se na beirada da mesa robusta de frente para ela. Mas não bebeu, deixou a bebida ao lado. Suas mãos grandes e bronzeadas foram para as bordas da escrivaninha. Os nós brancos pelo aperto eram a única evidência de seu estado de espírito naquele momento. À beira de um colapso nervoso, Feliz se acompanhou John sorver uma generosa respiração que estufou o peito poderoso. Viu-o exalar. E então, enfim, a encarou. Aquele rosto lindo, forte e levemente inclinado de lado. Oi, Felícia, respondeu enganosamente suave, como se somente agora retribuísse o cumprimento que ela lhe dera no campo. Ela, de novo, engoliu a saliva. Desta vez, não disse nada. John apertou mais forte as bordas da mesa. Cuide dos cachorros? Arqueou uma sobrancelha, como se dissesse, que merda de pedido, hein? Cuide dos malditos cachorros, fez um beicinho debochado. Confesso que fiquei tocado. Ela sentiu vontade de ir para ele e explicar tudo. Se segurou por medo. Sinto muito se isso ofendeu John. Ele praticamente rosnou. Imagino que sente. Agora, será que pode me dizer onde esteve? Foi direto, sem preâmbulos. Ela inspirou. Fugindo, confessou óbvio. Apesar dos olhos baixos, da repentina falta de coragem em enfrentá-lo, o viu aquecer. Um riso sem humor soou vibrando através do espaço entre eles até lhe tocar fisicamente a pele. Isto, acredite, eu sei. Cruzou um pé em frente ao outro, fitando-a com completa atenção. Quero saber para onde foi quando decidiu me abandonar sem uma palavra naquela hospedaria. Colocado desta forma do eu ouvir. Felícia decidiu que, pela primeira vez desde que o conhecera, seria apenas e completamente aberta. Saí sem rumo. Não tinha um plano. Admitiu. Encarou as palmas das mãos, onde as bolhas se curavam. O cocheiro de aluguel me falou sobre uma fazenda de café, numa cidade vizinha ao Rio de Janeiro, onde estavam contratando. Disse que um carro levaria trabalhadores temporários na manhã seguinte, para ajudar na colheita junto dos escravos. John o enrijeceu. Chegou a grunhir, um som feral e abafado. Vem aqui. Não foi uma ordem, tampouco um pedido caloroso. Assim mesmo, ela o atendeu. Deu alguns passos instáveis sobre o tapete até estar a menos de meio metro de distância. Sem dizer nada, John gentilmente apanhou as mãos dela, com as palmas para cima, e as inspecionou. Onde houveram feridas abertas, há algumas semanas, agora estavam apenas marcas descascando a pele avermelhada. John exalou lentamente, controlando a frustração. Levou as mãos dela aos lábios, inesperadamente plantou um beijo em cada palma. O gesto. O gesto fez Felícia morder o lábio com força, para evitar a vontade extenuante de chorar. Segurando as mãos dela, ele as abaixou, e subiu o rosto para encará-la. Você estava naquele navio, não estava? Sim, me perdoe, John. A mandíbula reta e esculpida se contraiu. Não era uma miragem. Sabia que não podia estar tão louco aquele ponto. Sei que tem razões para me odiar, mas entenda que jamais poderia envolvê-lo na minha situação. Colocá-lo em risco contra um homem como aquele. John comprimiu o lábio com desgosto. É isso que acha que sinto por você? Ódio. Mergulhou no fundo dos olhos coloridos dela. Olhe bem para mim. Acha mesmo que algum dia eu a odiei? Ela olhou mesmo. E o que viu, além da beleza rústica e impressionante daquele homem, foi o aspecto cansado que se sobressaía, marcava um vinco cravado no centro da testa, nos olhos sombreados, no rosto magro de quem perderá peso. Culpa a dilacerou. Me perdoe, John, de verdade, me perdoe, sussurrou de novo. Eu a procurei dia e noite, incansavelmente não por ódio. Jamais por ódio. Havia uma profunda certeza em cada palavra. Eu a amo. Como pode não enxergar? Felícia nem soube o que dizer. Lágrimas grossas e abundantes, de quem a segurou por um longo tempo, finalmente inundaram os olhos bicolores, despescando sobre as bochechas. Meu Deus, John. Sou o Sol. Também te amo. Te amo demais. Jamais planejei fazê-lo sofrer. Parte meu coração que você tenha feito tanto esforço, aberto mão de sua vida por mim. Inequívoco, ele soltou as mãos dela e segurou com firmeza o rosto delicado, coberto por muito mais sardas do que antes, resultado de um trabalho árduo sob o sol. Faria tudo novamente. Por você, Felícia, não há nada que eu não faria, entende isso? Puxou o rosto para si e passou a sugar suas lágrimas, com tamanha devoção que mais e mais vieram em seguida. Você tem ideia do quando sofri com sua distância? Do quanto a desejei? Incapaz de evitar, ela também o tocou. Passou as mãos trêmulas pelo rosto másculo, a barba, e afundou os dedos nos cabelos negros grossos, cheirando a calor, a força, a vitalidade, uma mistura que somente John, em todo o mundo, era capaz de possuir. Amava aquele homem com desespero. John rosnou com o contato. Uniu as bocas dos dois, pressionando os lábios contra os dela, sem nem saber o que fazer com aquela mulher. Sonhei com seu toque. Maldição, desejei você noite e dia. Praguejou contra a boca dela. Foi uma declaração tão maravilhosa que ela riu em meio ao choro. Ali, presa a boca dele, Felícia riu de prazer e alegria, uma imensa, como jamais sentiu. John rosnou. Se soubesse o que gostaria de fazer agora, você não riria de mim, minha querida. A necessidade também a afetou. Pois faça, John. Faça o que deseja. Um som atroz vibrou do peito dele. John afastou a cabeça para trás, pupilas enegrecidas. Tem noção do que está me autorizando? Quero subir esse seu vestido, me afundar em você. Matar a maldita saudade. Enquanto a faço pagar por todo o martírio de sua ausência. A verdade na afirmação a fez estremecer mole. Sem desviar o olhar dela, meio que a desafiando, John desceu as mãos por sua cintura e quadris, encontrou o traseiro macio e os apertou, pressionando contra si. É isto o que faz comigo. Sente? Sente o quanto sofri por você por esse tempo todo? Ela o sentia contra o ventre, a ereção sob a calça duro e imponente feito ferro. O desejo a enfraqueceu. Sentia o cheiro que vinha dele, o suor e a limpeza, a civilidade e bechalidade. Chegou a ficar zonza com o tanto que o queria. Sem pensar direito, ela mesmo foi tateando as barras do vestido novo e as levantando, inebriada pelo desejo, por senti-lo dentro dela outra vez. John riu malignamente e não recusou a oportunidade. Não era um cavaleiro, era um animal quando se tratava daquela mulher. Indecorosamente enfiou a mão debaixo da saia, encontrou a fenda do calção e a tocou na intimidade. Pele contra pele. A umidade e calor dela, contra a aspereza calejada dele. Felice arfou. John gemeu, arrebatado. Tremendo como nunca, ela buscou o cos da calça dele também, desfez-se dos cordões que o mantinha preso e foi abrindo, ansiosa por tocá-lo. Quando a ereção o saltou firme e pesada em sua mão, ela o envolveu num aperto suave. Passou o polegar pela ponta, onde havia uma gota de umidade. John cerrou o maxilar. Acho que não consigo deixá-la preparada desta vez, minha querida. Meu desejo é maior do que posso suportar. A avisou, antes de subir mais a saia, girá-la de posição e a sentar sobre a mesa. Foi tão rápido que ela soltou um gritinho de surpresa. Animalesco praticamente rasgou a abertura do calção dela e a penetrou de uma vez. Fundo, duro, com força. Felice emitiu outro gemido, abraçando-se a ele. Desculpe, meu amor, desculpe por ser tão bruto. Ele a beijou a face, os olhos, mas jamais saiu de dentro dela. Para mostrar que estava deleitada com o mesmo prazer, que seus suspiros e gemidos não eram de dor, ela o envolveu pela cintura, com as pernas. Uma declaração clara de que queria muito mais. John a bocanhou aos lábios e passou a estocá-la com uma fome bruta. Entrava e saía daquele recanto quente e molhado, duro, tenso de desejo. Cheiro de suor e excitação subia entre os corpos, dando um odor àquele ato tão carnal, tão visceral, que ela nunca, jamais se esqueceria. Uma nova lembrança estava sendo cravada para sempre em sua memória. O dia em que ambos se entregaram exatamente como eram, sem máscaras, autocontrole, amenizações. Apenas desejo, carne e paixão. Sem presença de espírito para desfazer adequadamente os laços do corpete, ele rasgou o tecido do vestido creme, desesperado por livrar os seios pequenos. Enfeitiçado, abocanhou mamilo e sugou até que Felicia já não dominava mais as próprias faculdades mentais. Tornará-se apenas massa e desejo nas mãos daquele homem. Quando gozou, ela, sempre tão acostumada à descrição, a viver nas sombras, simplesmente gritou, despedaçada. John também alcançou o limite. Desta vez, porém, não retirou o membro, preencheu-a com a descarga de gozo que guardara nesse tempo todo longe. E não se arrependia, se casaria com ela. Teriam filhos juntos. Uma dezena. Ainda dentro dela, as esferas negras, janelas para a magnitude do que havia dentro dele, as enlaçou. Quero filhos com você. Muitos. Quero que você encha essa casa com nossas crianças, para que nunca mais pense em me deixar. Ela riu amolecida, ainda sentindo os espasmos do imenso prazer. Mesmo que não tenhamos nenhum, eu jamais o deixaria. John passou os dedos delicadamente pela sobrancelha negra dele. Eu o amo mais que minha própria vida. Atordoado, sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo, John derrubou a cabeça contra a dela, descansando as testas juntas. Preciso que passe os próximos meses repetindo isto diariamente, para que eu tenha certeza de que não é um sonho. Mordeu o lábio, sentindo-se completa e feliz como nunca. Antes. Passarei os próximos anos, se me permitir. Isto é um sim? Felícia estreitou os olhos com graça. Um sim para quê? Nosso casamento. Se ainda fosse possível, pensou que explodiria. Será uma honra ser sua esposa, John. A maior honra de... Todas. Não sei se já disse isso, mas eu o admiro muito. Tocou-lhe o peito, sobre o coração. Você é a melhor pessoa que já conheci. John riu num bufo abafado. Lembre-se disso quando estiver nua em minha cama em alguns minutos, ouvindo o sermão que preparei para te dar, por todas as suas tolices, pelos riscos em que se colocou. Sabia que ele ainda tinha muito a dizer. E estava no direito. Ela também tinha confissões a fazer. Por falar em nua, acho que arruinei seu belo vestido, disse ele, sem qualquer vestígio de remorso. Com ar solene, ela fez um gesto de ombro. Bem, você pode fazer o que quiser com ele, meu querido. Visto que foi quem o pagou, John gargalhou alto, reverberado de uma jovelidade linda de ver. Nisto, eu deveria ter imaginado que aquela velha tinha dedo. Ao anoitecer daquele dia, depois de horas matando a saudade que parecia nunca ter fim, deitaram-se aconchegados, apenas contemplando a presença um do outro. Felícia mantinha o rosto sobre o peito nu de John, os cabelos vermelhos derramados ao redor. Ele percorria uma carícia preguiçosa sobre as costas dela, distraidamente em um silêncio distante. No que está pensando? Sussurrou ela. John demorou dois ou três segundos para responder. Em Stokes, ela franziu a testa. No capitão, John pareceu retrair um pouco, debaixo dela. Curiosa, subiu o rosto para encará-lo. Stokes se suicidou na noite do baile, Felícia. Sinto muito em dar essa notícia sim. Sei que simpatizava com ele, estava sendo honesto nisso. O choque da notícia a pegou desprevenida. Nem sabia o que dizer. Voltou a se deitar devagar. Pensou naquele homem no que sabia e as conversas que tiveram, em especial na última. O capitão estava mesmo se despedindo, agora ela confirmara. Sentiu-se de certa forma culpada, pois vira desistência nele e não fez nada para ajudar. Ele se despediu de mim, John, e no fundo, acho que eu sabia disto, mas não fiz nada a respeito. John a envolveu em seus braços. Não há nada que pudesse ter feito, disse calmo, confortando-a. Quando um homem chega a tal situação, nada pode demovê-lo, minha querida. Infelizmente, Stokes havia desistido de viver. Lamentava de todo o coração. Era um bom homem, merecia uma vida melhor. Sim, era. E não o julgo pela decisão. Se algo acontecesse a você, também não gostaria de continuar uma vida sem propósito. Era nisto que eu estava pensando, quando perguntou revelou. O significado daquilo a abalou imensamente. Sentiu o coração a pequenar de dor. Prometo que jamais vou fazê-lo sequer cogitar essa possibilidade, John, disse baixinho, mas para que ambos ouvissem e soubessem que se tratava de uma promessa. Os braços ao seu redor a apertaram um pouco mais. Escutou, debaixo de seu rosto, os batimentos pacíficos no peito dele. Era a maneira daquele coração dizer que aceitava a promessa. Após alguns minutos, voltou a falar. Sua avó me contou sobre meu pai. John pensou no que dizer. Como sempre foi apenas franco em sua opinião. Sinto muito, querida. Não por ele, na verdade, eu o desprezo. Mas pelo que representava você. O que o pai representava. Refletiu sobre aquilo. Não conseguia dizer. O pai fora um bom homem no passado, cheio de vida alegre. Mas então mudou, parou de pensar nas filhas, em seguida, as perdeu nas cartas. Felícia jamais teria feito tal coisa no lugar dele. Defenderia o filho da irmã com a própria vida se fosse necessário. Não sei como me sinto, John. Na noite em que o vi pela última vez, acho que alguma coisa se quebrou. Calmamente, afastando a mágoa, ela contou sobre a noite em que a irmã morrera, vítima de grave pneumonia, fraca pelas lesões sérias do espancamento nas mãos daquele homem terrível. Contou sobre os jogos cruéis que Norfolk fazia com Georgiana Armadilha. O pedido dela para que Felícia protegesse o menino. E o encontro no escritório, quando for informada que o pai a entregará no lugar da irmã, para ser esposa daquele monstro, seu pai deveria ter sido condenado à forca também. John resmungou, teso. Felícia continuou. Pretendia que John soubesse tudo a seu respeito. Que não houvesse uma só omissão entre os dois. Relatou sua jornada dos últimos quatro anos. Desde o dia em que se esconder abraçado ao menino, no fundo de uma carroça de feno, com a ajuda de um trabalhador da cozinha para fugir da propriedade de Norfolk. E o que fez nos primeiros dias? O medo, o desamparo, dúvida. Confessou algumas situações perigosas, outras inusitadas. Como quando, na França, um grupo de mulheres da vida se uniu para protegê-la de um dos mercenários que a caçavam, escondendo-a em um bordel. Falou de todos os trabalhos que já executará, dos mais aos menos insalubres. John escutava tudo praticamente sem respirar. Felícia então revelou que no dia em que chegaram a Londres, invadir a casa do falso duque, e tentará matá-lo. Relatou todo o episódio. Jesus! John gruniu sem acreditar. Por favor, diga que está brincando. Que não fez uma tolice destas. Ela suspirou. Fiz. Estava desesperada. John a girou na cama, de forma que se colocou por cima dela, encarando seu rosto muito sério. Você ao menos, parou para pensar nas consequências de tal estupidez? No que poderia ter lhe acontecido? Sim, John. Se tivesse sucesso, me entregaria para a justiça e confessaria o crime. E seria enforcada por matar um homem. Ótimo plano refutou, praticamente chamando-a de tola, muito chateado. Tenho até medo de saber o que pretendia fazer caso o tal cigano não a tivesse ajudado. Ela não se desviou do olhar afiado que a perfurava. Foi apenas honesta, pois jamais omitiria nada de John novamente. Neste caso, lutaria até a morte se fosse preciso. Mas, pelo menos, saberia que meu sobrinho estava a salvo. Pelo aperto no maxilar, sabia que sua afirmação o aborrecer além do limite. O garoto estaria a salvo com sua morte? A sentiu com escárnio, sem acreditar no que ouvia. Essa é boa. Será que pode me dizer como? Sem ter intenção de desarmá-lo, movida apenas pela vontade. Felícia estendeu a mão e afastou a cabeleira negra que caía feito uma cortina em volta do rosto másculo e inconformado acima do dela. Então deslizou a ponta dos dedos pelo vinco entre as sobrancelhas grossas, uma carícia delicada. John era tão lindo. Tão, tão incrivelmente lindo. Deixei Dani com um bilhete e recomendações específicas de te procurar, caso algo me acontecesse. Sabia que você jamais o deixaria desamparado. Inspirando pesadamente, John fechou os olhos e sacudiu a cabeça. Maldição, mulher! Reclamou rouco, frustrado. Que bom que nada disto aconteceu. Eu teria ido para a forca também, porque mataria aquele desgraçado sem pensar duas vezes. Ela sacudiu a cabeça, repudiando a ideia. A maldade dele arruinou a vida de muita gente, John. Jamais permitirá que arruinasse a sua também. Ele se moveu de posição, colocou o joelho entre as pernas dela e a fitou de modo penetrante. O que você ainda não entendeu é que minha vida já estava arruinada no momento em que entrou nela. Não por causa daquele fascínora. Homens como ele existem em toda parte e sei bem como combatê-los. Mas mulheres como você, minha querida, roçou os lábios sobre os dela e pairou ali. Não! Você arruinou meus pensamentos que não conseguem se concentrar em mais nada. Meu peito, que só ganha esse ritmo suportável quando estamos juntos. Até o sabor de um conhaque não é o mesmo se eu não a tiver comigo. Um ardor indizível travou a garganta dela. Não era uma mulher dada a choros, mas se sentia emotiva, uma tola sentimental na presença dele. Você me arruinou, Felícia Garrick. E agora terá de aguentar as consequências, futura duquesa de Bedford. John. Se tivesse de reviver a viagem ao Brasil, o faria mil vezes. Foi onde a encontrei. Naquela jornada, eu me apaixonei por você. E a quero comigo para sempre. Epílogo. Alguns anos depois, uma carta chegou de Aton naquela manhã, entregue a John por seu secretário, Andrew o recém-formado. A mensagem era de Daniel Russell, avisando a família que tudo correrá bem nas provas e em breve viria visitar a família. O garoto estava se dando bem na nova escola. Fizera amigos, tirara boas notas, e mantinha sempre contato. John o adotará oficialmente e dera-lhe seu sobrenome. Sorriu ao ler a observação ao pé da folha. Neste momento, uma batida leve no batente o fez levantar a cabeça. Felícia, sua Felícia, lindamente ostentando o volume no ventre de mais uma criança, estava parada à porta do escritório, observando-o com curiosidade, enquanto segurava um livro debaixo do braço. A esposa lera praticamente metade de sua estante. Temo perguntar. Mas qual a razão deste sorriso estranho em seus lábios, meu duque? Amava a liberdade que tinham. A forma como aqueles olhos bicolores pareciam brilhar ainda mais quando o provocavam. Dani virá para o verão, contou, descartando o papel sobre a mesa e indo ao encontro dela, calmo e focado. Darei a você um doce, duquesa, se adivinhar o que mais disse na carta. Felícia jogou a cabeça para trás e gargalhou alto. Mais cachorros de rua. Pensei que, pelo menos lá, não os encontraria. Deliciado com o som da risada dela, algo que o reverbera de prazer, enlaçou a cintura da esposa. Acho que os quase vinte que temos não são o bastante para ele. Aproximou o nariz do pescoço leitoso e inspirou o cheiro da pele dela. Fico me perguntando que nome dará desta vez a fera provavelmente feia. Felícia quase se desmanchou pela carícia nada inocente. Acabaram os personagens de Shakespeare, mas é provável que tenha encontrado um novo autor. Quando sentiu os dentes arroçando suavemente, ela gemeu baixinho. Jojon riu, já enrijecido apenas por tê-la nos braços. Se der dois passos para dentro, podemos trancar a porta, esposa. Sussurrou sorrateiramente, prendendo o lóbulo da orelha delicada entre os dentes. Mas murchou no instante seguinte, quando ouviu os sons da bengalada forte no piso de madeira se aproximando. Pensei que a barriga a faria lembrar de como essas interações terminam, querida. A velha comentou estalando a língua condescendentemente. Não se esqueceram do último, esqueceram? Você, garoto, apontou, imperturbável com a bengala para John. Disse que nunca mais colocaria um filho na criança. Mas aí estão, como coelhos outra vez. Vovó, Felícia e John exclamaram juntos, exasperados pela franqueza da mulher. Ora, é claro que ele lembrava. Chegará a levantar o médico pelo colarinho, exigindo que tirasse a dor da esposa. O velhote soava frio. Mas quando mais uma menina veio ao mundo, com a mesma heterocromia da mãe, um fenômeno raríssimo, John simplesmente se derreteu. Já eram duas, e muito provavelmente uma terceira estava a caminho. Felícia, a malvada, pouco colaborava. Quando tentava evitar despejar sua semente nela, era prendido por aquelas pernas esguias que o faziam perder a cabeça. Sua mulher era tudo que ele nem mesmo sabia que necessitava. A família a adorava, a sociedade a considerava uma heroína, e ele, ele não conseguia viver um dia sequer longe da presença espirituosa. Estava prestes a beijá-la profundamente quando se lembrou da presença da avó. Há alguma razão para estar aqui, vovó? Disse, aborrecido pela intromissão. Pensou ver um sorriso maligno brilhar nos olhos enrugados. É sobre sua irmã, Mary.